Olá, sou o Tenente Vieira, comandante do 4º Pelotão, sediado em Realeza. Na última segunda-feira, dia 22, nós tivemos o acionamento de uma ocorrência em São Pedro do Havaí. No deslocamento para o atendimento dessa ocorrência, a equipe deparou com o cidadão caminhando em via curta, em atitude suspeita, ele trazia o possível objeto e, ao avistar a viatura, colocou a mão para trás. Diante da suspeição, ele foi abordado e, após busca pessoal, foi encontrado com ele um revólver Calimbo 22 e seis munições intactas. Diante do crime, ele foi preso em flagrante e, após a labratura do BO, ele foi conduzido até a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Importante ressaltar que, segundo informações populares no distrito de São Pedro do Havaí, esse cidadão utilizaria essa arma para o cometimento de um crime contra a vida. Então, dessa forma, a intervenção da Polícia Militar evitou algo pior. Polícia Militar de Minas Gerais. Nossa profissão. Sua vida. Polícia Militar de Minas Gerais.